Fala galerinha, beleza? Pedrão, sanfoneiro do curso Aulas de Sanfona.com Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer a videoaula da música Sinônimos, tá? Uma música muito conhecida, um dos grandes hinos sertanejos também da dupla Chitãozinho e Chororó, tá bom? Então, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal que é muito importante e ativa os sinônimos com notificações, beleza? E se você quiser conhecer o curso, primeiro link na descrição do vídeo vai lá conhecer o curso que tá muito bacana, muito legal você não vai se arrepender, belezinha? Veja o depoimento de um dos alunos do curso e depois vai lá dar uma olhadinha Afirmou? Então, bora começar a videoaula Pessoal, aqui é o Júlio Tô começando aqui agora, nessa jornada também aí com vocês Tô muito satisfeito com o método de ensino aí do Pedrão Sanfoneiro e com muita vontade de aprender Tô começando, mas é assim mesmo Tô com muita esperança Bom, começando aqui a videoaula, tá? Da música Sinônimos da dupla Chitãozinho e Chororó, tá bom? Uma música muito conhecida, um dos grandes hinos sertanejos também aí Certo? Como nós sabemos, a música é feita com violão, né? Aquele solo Então, transpus isso aqui pra sanfona Logicamente, espero muito que vocês gostem Beleza? Então, ela ficaria, o solo ficaria, né? É... Você pode fazer tanto assim também, Gamu Então, ela ficaria com violão, né? So, ela ficaria com violão, né? Então, ela ficaria com violão, né? Amém. Certo? Então nós vamos fazer essa videoaula aqui pra vocês. Essa música, ela tá em Dó, tá? Depois ela tem uma... Depois ela vai pra Sol, tá? Então é o seguinte, começando aqui, vai fazer... Tá bom? Você vai pegar aqui, ó. Ó. Pegando do Dó, tá? Então vai fazer uma escala. Tá? Esse aqui... É esse, ó. Dó, Si, Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré. E faz um efeito. Então, ó. Tá? Então esse aqui... Essa aqui é a única parte chatinha que tem na música. Você vai treinar esse aqui. Ah, Pedrão, mas meu dedo tá travado, eu não consigo fazer, tá difícil, uai. Justamente, você tá querendo treinar uma coisa sem antes fazer um aquecimento, fazer uma prática da técnica, indo e voltando, fazendo umas coisinhas... Vai fazer exercícios pra soltar o dedo. Então, relaxa o dedo, vai lá, faz uns exercícios. Depois você vem aqui, tá bom? Então, ó. Agora, ó. Ré, Mi, Fá, Mi. Aí vai fazer Sol, Lá, Dó, Ré, Dó. Tá? Então, ó. Tá? Sol, Lá, Dó, Ré, Dó. Tá bom? Então, isso aqui é a única coisa que tem na música de solo, tá? Você viu o que é a minha digitação? Eu comecei com o dedo 5, tá vendo? Pra aproveitar mais o andamento. Depois eu passei o dedo 2 por cima. 3, 2, 1. Isso aqui, gente, é muito importante você ter a noção de uma digitação correta, uma digitação bem feita, pra que você possa tocar bem, ter assimilação bem na hora de começar um solo. Eu vejo uma galera aí tocando com uma postura mal feita, uma mão entorta, fazendo com, tocando com 3 dedos, sendo que o cara tem 5 dedos na mão. Isso é complicado, gente. Isso mostra que a pessoa, sabe, não quer saber de correção, não quer saber se tem uma coisa bacana, se tá tocando legal. Quer só saber de tocar a música. Isso eu acho muito ruim, sabe? Porque o cara lá na frente, ele vai ver o tanto que isso vai ser ruim pra ele na hora de tocar, né? Então, a importância de você fazer uma tocada bem feita, é justamente isso. Você saber encontrar facilidade na hora de tocar. Quer só, pensa comigo. Você tem 5 dedos na mão. A música pede porque você vem aqui do Dó até o Dó. Vou dar um exemplo aqui. Aí você vai fazer com 3 dedos. Sendo que você não aproveitou. Olha o espaço que sobrou aqui ó, pra fazer. Tá vendo? Ah, Pedrão, mas você fez também. Não, dá certo. O problema é que você não ta aproveitando os dedos que você tem. É isso que eu tô falando? Então procure fazer uma agitação correta Uma agitação melhor pra você tocar Tá bom? O baixo é o seguinte Como não tem um ritmo na hora de você fazer Então eu fiz um ritmo segurado Tá vendo? Então eu fiz um ritmo segurado aqui Você vai segurar Dó Sol Ré Aí já tem o Fá aqui Sol Dó Tá? Então isso aqui é uma forma de fazer o baixo segurando Aí Fá Sol Dó Certo? Então ó Dó Sol Ré Fá Sol Dó Certo? É uma forma de fazer o baixo aí Caso você queira fazer a introdução Tá? Deixar mais tensão Só uma dica pra você Tá? A base pra música É uma base bem retinha Tá? Dó Dó Sol Menor Fá Sol Dó Só isso Aí logicamente Se você quiser fazer aquela frase do violão É a mesma frase do solo Ah, é a mesma frase do solo que você quer fazer Dó 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 Essa é a sua montanha Dó Dó Aí a frase, ó Dó 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 Tá? Então é isso aqui, ó. Tá bom? Então essa é uma das frases que tem que o violão faz em resposta ao refrão, tá? Então. Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Sol. Aí faz um efeito aqui no Sostenido. Vamos lá. Fá, Sol, Sol. Aí o Sol lá do começo, ó. Só que ao invés de finalizar aqui, você vai fazer aqui, ó. Aí vai fazer. Sol, Fá, Mi, Ré. Tá bom? Então. E continua a música, tá? Então essa é uma das frases que tem lá na música. Aí depois da música, ela vai subir, né? Aí passa por Ré, Sol. Quem quer ver a mistéria, Ré. Lá menor. Tá vendo? Já muda a frase. Então, Dó, Ré. Sol, quem ele vai na Ré. Lá menor. Tem a fé. Tá? Então, a frase aqui, ó. Já é Lá, Si, Dó, Si, Lá. Ré, Mi. Sol, Lá, Sol. Ré. 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 Lá menor. Ré. Sol Ré Lá menor E Sol Então você pode ver que essa variação aqui mudou, né? Dó Sol E já mudou o campo harmônico, né? Então isso também é uma noção de você entender como funciona a harmonia, né? Quando sobe o tom, quando o tom vai pro meio tom, dois tom, um tom e meio Então tudo isso você tem que entender como músico, é importante você entender É o maravista E tem a fé E quando o segredo faz o coração de uma mulher Entendeu? Então e o baixo continua a mesma coisa Você vai fazer Sol Ré Lá menor Dó Ré Sol A mesma pegada que você fez do outro você vai fazer também nesse campo harmônico aqui também Tá certo? Só mudou a forma de fazer os acordes, mas mudou o tom aí pra você Mas é a mesma coisa Fechou? Então é, esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixe seu like É muito importante Ativa o sininho, beleza? Se você quiser fazer parte do curso É só você aqui no primeiro link da descrição do vídeo Vai lá conhecer que você não vai se arrepender Belezinha? Obrigado Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau